Olha, um guarda municipal morreu a caminho do trabalho na Grande São Paulo, veja. As fotos mostram como ficou a moto depois do acidente. Nela estava o guarda municipal de Ribeirão Pires, Vandeli Basílio, de 56 anos. O GCM estava indo para o trabalho quando se envolveu no acidente na estrada do Sapopemba, em Ribeirão Pires. Ele foi atingido por este veículo de luxo. O carro ficou com a frente completamente destruída. Segundo a guarda municipal, dentro do carro estavam três pessoas, um homem e duas mulheres. Eles tinham acabado de sair de uma festa e bem aqui neste ponto, o motorista entrou na contramão e bateu de frente com a vítima que estava na motocicleta. Quem dirigia o carro era o comerciante Rodrigo Melo de Miranda Pena, de 22 anos. Ele fugiu sem prestar socorro e abandonou a carteira de habilitação no veículo. Depois da colisão, Rodrigo ligou para a polícia militar informando que o carro dele tinha sido roubado. A GCM desconfiou dessa informação, já que testemunhas afirmaram que viram o comerciante no local do acidente. Vários curiosos que estavam lá, que estavam junto com ele nessa balada, pararam, viram o carro dele lá, totalmente destruído, a vítima no chão. Pararam para perguntar dele e ele já não se encontrava mais no local. A guarda realizou buscas para tentar localizar Rodrigo, mas sem sucesso. Se ele não devesse nada, ele permaneceria no local. Permaneceria no local, prestaria socorro à vítima. Ele já tem, a gente levantou que ele já tem passagem por embriaguez ao volante. Vandely Basílio não resistiu aos ferimentos do acidente e morreu no local. Ele estava há 30 anos na GCM de Ribeirão Pires e iria se aposentar no ano que vem. O corpo dele foi velado na Câmara Municipal da cidade. Ele é uma pessoa nota 10, ele vai fazer muita falta para a gente aí, realmente vai fazer muita falta.